Meus amigos, chegou a hora de trabalharmos as músicas para o Tempo da Paresma. Todas elas estão reunidas nesse nosso ebook. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Senhor, meu Deus, a ti eleva a minha alma. Em ti confio que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe quem em ti põe a esperança. Mas sim quem nega por nada a sua fé. Lembra, Senhor, do teu amor. Fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e faz-me conhecer a tua estrada. Tua verdade me orienta e me conduza, porque és o Deus da minha salvação. Que os inimigos não triunfem sobre o povo. 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 O Senhor é o Senhor. Que os inimigos não triunfem sobre o povo. Que o Senhor é piedade e retidão. Que os inimigos não triunfem sobre o povo. E reconduz algum caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. E aos pobres Ele ensina o seu caminho. Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, vibra do agente Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a sua aliança e seus preceitos Ó Senhor, por teu nome e tua honra Perdoa os meus pecados que são tantos Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, vibra do agente Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós aprenderemos uma música muito bonita para o tempo da quaresma Que é a música Lembra, Senhor, do teu amor Essa música é uma opção de canto de entrada para este tempo E essa cifra você irá encontrar na página 3 do nosso ebook Para você ter acesso a essa cifra, você tem três opções A primeira delas é você adquirir este ebook isoladamente Com este ebook você terá acesso a todas as nossas cifras que estão lá Todas elas são específicas para o tempo da quaresma Além disso, todas as cifras são simplificadas Estão corretas nos locais em cima das letras E todas elas serão vistas em videoaula aqui no canal A segunda opção é você adquirir o nosso grande ebook 11 em 1 Este grande ebook é um compilado de todos os nossos ebooks Desde os primeiros ebooks até os nossos próximos ebooks Todas essas cifras também são simplificadas E todas elas nós veremos em videoaula aqui no canal Neste ebook contém músicas para todos os tempos litúrgicos Além de ter músicas marianas, músicas de Espírito Santo, músicas de adoração e etc São mais de 370 cifras para vocês E aproveite a promoção porque ele ainda está com 50% de desconto Então corre lá para adquiri-lo A terceira e última opção é você se tornando membro do nosso canal Dessa maneira você contribui conosco mensalmente E tem acesso a todos os nossos ebooks mensais Desde os primeiros ebooks até os ebooks próximos Estes 3 links vão estar aqui na descrição E você pode escolher qual vai ser a melhor opção para você Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte Ela é bem tranquila e todos vocês conseguiram aprender Vamos lá Meus amigos, nós utilizaremos estes acordes para tocarmos esta música Sol maior Dó maior Mi menor Lá menor Ré maior E Si menor Meus amigos, o ritmo para tocarmos o refrão desta música é o mesmo ritmo que vocês já conhecem Porém, nas estrofes, como é uma melodia recitativa, nós vamos tocar uma vez para baixo em cada um dos acordes Essa é a maneira que eu escolhi para tocar Porém, caso você queira mudar, fique à vontade Então, como eu disse, eu vou mostrar o ritmo do refrão Porque na estrofe é só uma vez para baixo No refrão fica assim Nós tocamos uma para baixo Mais uma para baixo Mais uma para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima Mais uma vez Baixo Baixo Cima Baixo E cima Vou fazer devagar E vou aumentando a velocidade para que vocês consigam fazer comigo A CIDADE NO BRASIL Amém. Isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal e ativar também os sinhos das notificações para que dessa maneira o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal. Não esqueçam também de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos para que novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Não esqueçam também de adquirirem o nosso ebook, seja de qualquer uma das três formas, para que você tenha acesso a todas as nossas cifras e o seu progresso musical seja mais fácil. Siga-me também lá no Instagram que é arroba violoncatolico.mv Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui que eu leio e os respondo. Então é isso galera, tchau e até a próxima.